Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Milena Ricardo e hoje vocês não estão prontos para o que a gente vai fazer aqui. Oi, pessoal. Exato. Hoje no programa Zona Vermelha a gente vai falar sobre o Grammy. Então pega seu fone, senta a bunda nessa cadeira e acompanha agora as novidades, a história e as nossas indicações sobre quem vai ser indicado no Grammy 2021. Bom, para começar vou explicar um pouquinho sobre o que é esse Oscar do mundo da música. Ele se chama Grammy Awards e ele foi criado em 1959. As sedes da primeira edição foram as cidades de... os estados, né? Os estados de Nova York, da Califórnia. E nesse mesmo ano teve mais uma edição na qual o nome mais aclamado foi de Frank Sinatra. E ele recebeu um Grammy por álbum do ano, performance vocal masculina e um prêmio especial de artista e contribuição de repertório. Depois disso, a premiação só foi ficando cada vez maior. Lembrando que desde o início a ideia principal era realmente um contexto mais diversificado, com vários gêneros, com outros campos musicais e considerando a excelência na produção, sem contar muito o patrocínio econômico recebido pelo artista. Em seguida, também surgiu o Grammy Latino. Milly, conta aqui como isso aconteceu. Seguinte, Lu, o Grammy Latino surgiu em 2000, quando as categorias do Grammy tradicional já não eram mais suficientes para a quantidade de artistas de língua espanhola e de língua portuguesa que estavam crescendo e precisavam de mais categorias que os contemplasse. Foi então que a mesma empresa que criou o Grammy, criou o Grammy Latino. Bom, ainda que esse prêmio contemple brasileiros, são ainda muito poucos. A maior parte das categorias contemplam os artistas de língua espanhola e algumas poucas contemplam artistas nacionais aqui do Brasil. No Grammy Internacional, antes de tudo isso, a gente tinha uma categoria chamada Melhor Álbum Mundo Clássico, que era o único que contemplava artistas de língua portuguesa. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei chocadíssima a hora que eu vi. Depois disso, os artistas nacionais brasileiros começaram a ser indicados também na categoria Melhor Álbum de Mundo Contemporâneo. Mas não era o suficiente. Já os artistas latinos, de língua espanhola, eles eram indicados somente na categoria Melhor Álbum Pop Latino. O que definitivamente não contemplava a quantidade de artistas que mereciam ser indicados. Foi aí que o Grammy Latino nasceu e a gente tem aí dezenas de categorias para premiar artistas de origem latino-americana e produções latino-americanas também. Outro detalhe sobre o Grammy é que ele não é uma votação aberta ao público. Atualmente, existe um conjunto de mais de 13 mil profissionais que são capacitados para a votação. Essa votação é feita online. Antes era por meio de cartas, pelo correio. Mas a comodidade e a segurança que a internet dá hoje é muito mais prática. Agora, imagine o trabalho que é para esses colaboradores ouvirem as várias e várias músicas que são enviadas para a concorrência. Mas calma, a apuração desse conteúdo também é feita por categorias. Então, um profissional da área do Hip Hop, por exemplo, vai selecionar apenas as faixas dessa classe. Agora, existem também as categorias em que todos os profissionais podem votar, que são as principais, as quatro principais. Álbum do ano, música do ano, gravação do ano e artista revelação. Então, assim, é feita a lista dos indicados ao Grammy. A premiação acontece em janeiro, então essa lista só fica disponível a partir de novembro, mais ou menos, do ano anterior. E no dia da premiação, o artista recebe um troféu em formato de gramofone banhado a ouro. Daí o nome Grammy. Mili, agora uma dúvida persistente é como será esse Grammy 2021 no contexto da pandemia? Pois é, Lu, eu tenho novidade sobre o Grammy 2021, mas elas não têm necessariamente a ver com a pandemia, já que o Grammy foi a única premiação que resolveu não adiar a sua exibição. Até o momento, o Grammy não se pronunciou quanto a isso, mas a data permanece no dia 31 de janeiro de 2021. O Oscar, que acontece sempre em fevereiro, já afirmou que a data da premiação vai ser em abril, mas o Grammy está confiante e parece que vai permanecer ali em janeiro, a não ser que as coisas piorem novamente. Bom, mas tudo pode acontecer, né? Creio eu que, mesmo que eles permaneçam no dia 31 de janeiro, a premiação não vai ser aberta para o público, e sim somente para os artistas que estão indicados, e talvez um acompanhante. Mas ainda a gente não pode ter tanta certeza disso. Talvez, inclusive, só sejam atendidos no Grammy os vencedores, então talvez os vencedores sejam anunciados para eles antes para que eles estejam na premiação. Mas apenas tudo hipótese, viu, gente? Nada é confirmado, o Grammy não se pronunciou sobre isso, mas se pronunciou sobre mudanças na categoria. Agora eu vou pegar minha colinha, Minha colinha é sobre as mudanças que o Grammy vai fazer nas categorias. Depois de uma grande revolta da Republic Records, que é a gravadora da Taylor Swift, The Wicked e Drake, por exemplo, a Recording Academy resolveu que ele ia abolir o termo urban de alguma das suas categorias. Por exemplo, a categoria melhor álbum urbano contemporâneo mudou para melhor álbum de R&B, por conta de alguns artistas que não se sentiam muito bem com a palavra urban pelo significado dela. Essa foi a única categoria que mudou de nome por conta disso. As categorias de premiação latina dentro do Grammy tradicional permanecem com a mesma nomenclatura, porque não usa de termo pejorativo segundo a Recording Academy, que é quem produz o Grammy em si. De melhor álbum pop latino mudou para melhor álbum pop ou urbano latino. Então, além de não tirar o urbano de algumas categorias, ainda foi acrescentado melhor álbum pop ou urbano latino. Depois a gente tem melhor álbum latino de rock, urbano ou alternativo. Esse sim mudou para melhor álbum latino de rock ou alternativo. Porque daí o urbano vai fazer parte da categoria acima. A melhor performance de rap cantada mudou para melhor performance de rap melódica. A grande mudança desse ano foi na categoria melhor artista novo. Que antes, o artista novo, para ser indicado, ele precisava ter menos de 5 singles ou 30 músicas lançadas ou menos de 3 álbuns. O máximo que ele podia ter era 30 músicas, 5 singles ou 3 álbuns lançados. Agora, tudo isso é infinito. Não importa se o artista tem 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 álbuns lançados. A única regra para estar na categoria é que ele não pode ser indicado mais de 3 vezes. Incluindo como artista solo. Então, por exemplo, se um duo ou um grupo é indicado na melhor artista novo. E no ano seguinte, ele resolve, um dos integrantes resolve seguir carreira solo. Ele pode ser indicado mais 2 vezes dentro da categoria melhor artista novo. E é isso. As novidades do Grammy 2021 acabam por aqui. E agora eu vou lançar para vocês a minha lista de apostas para quem será indicado no Grammy 2021. O Grammy deve lançar aí no finalzinho de novembro a lista oficial de indicados. Mas a gente já vai lançar aqui para vocês agora, nesse começo de novembro, quais as nossas indicações, minha e da Luana, para vocês. Eu acho que as indicações para o álbum do ano vão ser Dua Lipa, Fiona Apple, Harry Styles, Lady Gaga, Post Malone e The Weeknd. O que vocês acham? Eu achei o álbum da Dua Lipa sensacional. Talvez, eu fiquei em dúvida entre colocar o Harry Styles ou a Taylor Swift, mas eu coloquei o Harry podendo aí ter alteração para o álbum da Taylor, que também está sensacional. As minhas apostas para o álbum do ano são Na categoria gravação do ano e a minha categoria de canção do ano são muito iguais, tipo, idênticas. Eu acho que as indicações vão ser The Wicked, Post Malone, Billie Eilish com Everything I Wanted, Mary Morris, porque ela é indicada todos os anos ou quase todos os anos com as produções dela. Não importa se é em álbum, country ou música do ano, clipe do ano, ela é sempre indicada em alguma coisa. Então, eu acho que ela tem chances de ser indicada para gravação e canção do ano e Harry Styles com Adore You. Para gravação do ano, eu aposto em Billie Eilish, Post Malone, Dua Lipa, Mary Morris e o feat da Ariana Grande com a Lady Gaga. Na canção do ano, eu também acho que a ordem vai ser Post Malone, Billie Eilish, Mary Morris, Harry Styles e The Wicked, Wicked, Wicked. Não sei. Na categoria de música do ano, as minhas apostas são Harry Styles, Alicia Keys, Post Malone, Billie Eilish e Selena Gomez. E, para finalizar a minha parte por aqui, eu acho que as indicações para melhor artista novo vão ser Summer Walker, Pop Smoke, Doja Cat, Phoebe Bridges, Bridges, Bridgers, essa menina aqui. E a Megan Thee Stallion, 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 Stallion. Eu não falo nada de inglês, vocês repararam, né? Não sei se vocês repararam, eu acho que vocês devem ter reparado, porque... Né? Mas essa moça aqui, a Megan, ela fez uma música com a Beyoncé que é sensacional. Assim. Sem palavras. E a Doja Cat, Doja, a Doja, provavelmente não é assim que falei, vou falar assim porque eu tô querendo. Eu acho que ela tem grandes chances de ser indicada e grandes chances de levar a categoria se for indicada. Mas, enfim, são boas apostas. Artista Revelação, as minhas apostas são Summer Walker, Conan Gray, Doja Cat, Rex Orange Connie, Rex, gente, se eu pronunciei errado, me perdoe, Rex Orange, Connie, e Surfaces. E vocês, quais as suas apostas pro Grammy 2021? Deixa aqui embaixo pra gente nos comentários, aproveita e assina o canal, aproveita e se inscreve no canal aqui desse lado, deixa o like logo embaixo, aproveita, ativa o sininho pra receber todas as notificações em primeira mão, e segue a gente no Instagram. Eu sou mili.ricardo, tá aparecendo aqui embaixo pra vocês, e no Insta do Zona Vermelha, que é nós da Zona Vermelha, tá bom? Também não esquece de passar lá no blog e conferir os conteúdos que a gente posta lá também. Vai tá tudo aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!